Dia 15 de outubro foi o Dia Internacional das Mulheres Rurais. Uma data que destaca a força, a resiliência e a importância das mulheres no desenvolvimento sustentável e na segurança alimentar. Meu nome é Leandra, sou do Colorado, de Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com a nossa área de indústria, a Piá de Paulineira, a gente trabalha com o Homem. Eu estou aqui desejando o Feliz Dia da Mulher Rural para todas as mulheres do campo do agricultor. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Mariana Milar D'Alforno, tenho 21 anos, sou do município de Independência, produzo queijo e iogurte juntamente com meu pai e com a minha mãe. Passei aqui rapidamente para parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher Rural. Eu sou Solange Alnervin, sou do município de Naumetóquia. Nós temos uma agroindústria de embutidos, a gente faz linguiças, salames, copas, morsela. E também temos a agroindústria de queijos, onde a gente faz vários queijos, faz o parmesão, faz o colonial, faz os queijos temperados. Eu quero parabenizar nós mulheres pelo Dia Internacional da Mulher Rural. Meu nome é Gentila, eu tenho uma agroindústria lá massa. A gente produz massa caseira, lasanhas, pizzas, salgados em geral. A gente entrega para vários pontos da cidade. Aceitamos encomendas também para a festa de salgados. E eu quero dedicar o Dia Internacional da Mulher para minhas filhas Vânia e Valéria, para minha sobrinha Cristiane, para minha companheira lá que me ajuda bastante, a Márcia, e para todas as mulheres. Eu sou de Juiz. Eu me chamo Angélica Uman e eu estou, em função dessa semana que nós tivemos o Dia Internacional da Mulher Rural, eu estou aqui para falar um pouquinho de mim, do meu orgulho que eu tenho de ser uma mulher rural, trabalhar no meio rural. E o mais importante ainda é trabalhar com flores, que é uma coisa que eu amo muito mesmo. E eu acho assim que a importância da mulher rural é muito importante e quase não é muito valorizada.